Você não tem noção do quanto a fauna de Rondônia é diversa. Na verdade, ninguém tem. As florestas tropicais são as que têm a maior diversidade possível, e Rondônia está na maior delas, a Amazônia. Mas será que essa diversidade é refletida na produção científica? A resposta é não. Durante a análise de 212 trabalhos feitos nos últimos 20 anos, foram verificadas lacunas espaciais e temporais no conhecimento produzido pelos cientistas brasileiros. Ou seja, há regiões que nunca foram bem representadas e anos em que a presença delas foi insuficiente. A bacia hidrográfica melhor representada nos estudos, no caso de Rondônia, é a do Madeira. E mesmo ela só é bem estudada na região de Porto Velho. A verdade é que nosso conhecimento é quase todo sobre as áreas afetadas pelas grandes obras, como a BR-364 ou as usinas. E isso gera grandes lacunas no que sabemos sobre a região. Essas lacunas existem por diversos motivos, como falta de recursos, distância das grandes cidades e falta de profissionais, mas isso está melhorando. O governo agora exige um inventário da fauna e flora, onde haverão obras, e as iniciativas de pesquisa científica estão aumentando. O estudo reforça a necessidade da pesquisa nas bacias Namoré e Guaporé, as menos conhecidas. Elas estão em posições estratégicas em que os biomas de Cerrado e Amazônia se cruzam, tendo ali grande diversidade, migrações e endemismo, ou seja, espécies que só existem ali.